O novo Dino é o Aratasaurus Museu Nacionali, uma combinação de areata, que na língua tupi significa o nascido e fogo, com sauros, o sufixo grego para designar os lagartos. Assim, o dinossauro que nasceu do fogo do Museu Nacional foi batizado, em uma referência a incêndio que destruiu a instituição há dois anos. O fóssil do animal, que não estava no palácio, mas em um prédio anexo, acabou escapando ileso das chamas que consumiram grande parte do acervo. Fiquei bem emocionado com essa sugestão de fazer uma homenagem ao Museu Nacional, contou o diretor da instituição, o paleontólogo Alexander Kellner, que participou da descrição da nova espécie. Acho que é um reconhecimento do trabalho que fazemos, mostrando que o museu continua vivo e vibrante. O local onde o Aratasauro foi encontrado é muito rico em fósseis e se estende pelos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí. O fóssil foi coletado em 2008, em uma mina de gesso, chamada Mina Pedra Branca, entre as cidades Nova Olinda e Santana do Cariri, no Ceará. A estimativa é de que ele tenha vivido entre 115 milhões e 110 milhões de anos atrás. Foram encontrados fragmentos de ossos e garras do membro inferior esquerdo. O exemplar achado tinha pouco mais de 3 metros de comprimento e uma massa entre 34 e 35 quilos. Os pesquisadores dizem acreditar que ele seria um predador ágil, que corria pelas margens de lagos à procura de alimento, possivelmente pequenos animais. A nova espécie pertence ao grupo Coelho Rosauria, que surgiu hectares 168 milhões de anos, no Jurássico Médio. Os indivíduos mais antigos desse grupo são muito raros e restritos, até agora, a América do Norte e a China. O Aratasauro é o mais primitivo celurosauro achado na América do Sul. Curiosamente, o novo dinossauro não é aparentado com outras espécies encontradas na bacia do Araripe, como o Santanaraptor. A espécie é mais parecida à de um outro celurosauro, o Zolong Salei, encontrado na província de Xinjiang, na China. A descrição do novo dinossauro foi publicada na revista Scientific Reports, do Grupo da Nature, e é assinada por especialistas da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Regional do Cariri e do Museu Nacional da UFRJ. O fóssil encontrado ficará em exposição no Museu de Paleontologia Place do Cidade Nuvens, em Santana do Cariri e Ceará.